Gente, não é a gente ser poeta. O mais importante não é a gente ser poeta, é a gente ter um mundo poético. Muitos de nós começaram a fazer poesia, a observar o mundo. Rapaz, você tem muita poesia dentro de você. Libera geral, hein? Ok? Gente, o inverso tá? Quem nunca teve perdas e ganhos no amor que ative o próprio coração. Próximo, o nosso querido Tapie, Tupi, Tupi-Guarani. O nosso... Esse cara é gigante, olha, vou falar uma coisa. Ele vem com essa carinha e diz, mas esse cara tem talento, hein? Obrigado pela oportunidade, tá? Graças a ele é que me pararam. Muito obrigado. Bom dia, poesia. Bom dia, poesia, caralhão. Eita! Teve uma ocasião que, por causa desse Bom dia, poesia, eu ousei fazer um soneto. Todo mundo aqui sabe que eu adoro soneto. Eu gosto de tudo quanto é tipo de poesia, mas eu gosto de fazer soneto. Então, eu fiz um soneto chamado Bom dia, poesia. Aí, no final, aí eu quero que todo mundo me ajude. É assim, Bom dia, poesia. Essa expressão tão linda massageia o nosso ego e ainda refrigera o coração. Bom dia, poesia. No Bom dia, poesia, onde impera a teoria da versificação, todos temos simpatia e sentimos imensa alegria pela bonita expressão. É lindo de ver quando nós, movidos por grande euforia, gritamos numa só voz, Bom dia, poesia! Agora que eu vou dizer a poesia, tá? Agora que chegou! Foi uma introdução. Eu, como eu disse, eu gosto muito de soneto, mas agora eu não vou dizer um soneto. É uma poesia chamada Pura Ilusão, que é assim. Vi você imóvel num canto do meu quarto e discretamente lhe acenei. Muito embora me olhasse fixamente, sei que você não podia me ver. Vagarosamente, eu caminhava pra lá e pra cá com o meu olhar fixo em você. Parei por um instante, me fiz distrair e toquei de leve na sua mão. mas sei que você não podia sentir isso. Obstinado, continuei no lindo e vindo sem tirar os olhos do seu lindo rosto. Ao nosso redor, lá fora, ouvia-se muitas vozes. Alheio ao alarido, em meio a todo o burjurinho, aproximei-me mais ainda e falei ao seu ouvido. Mas sei que você não podia me ouvir. Como que é insensível, você permanecia ali, no meio do canto, silenciosa, indiferente às minhas de vestida. Já cansado, desesperançado, mas do que perceber, conscientizei-me de que, por ser umilateral, o amor real que eu pretenciosamente sonhava viver com você, seria impossível. Tomei, então, uma decisão radical. Caminhei ao canto onde você continuava imora, segurei emocionado o pequeno quadro que a imundurava, arranquei-a com força lá de dentro e, para não vê-la mais e tentar esquecê-la, tranquei-a no fundo de uma gaveta. pura ilusão. No meu devaneio, acreditei em vão que, com aquela minha atitude de trancar o seu retrato, eu pudesse estirpá-la de vez das profundezas do meu coração. se poesia não for para alimentar, não vale, né, gente? Me mexe com o coração. Me lembrou quando eu era adolescente e eu encontrei, não sei hoje como que os jovens pensam isso, mas quando, bom, na minha geração existia os príncipes, as princesas, né, e eu encontrei, naquela época, eu achava que era o grande amor da minha vida. Todas as características de um sonho. Mas era um sonho meu, né? E eu fiz essa poesia, você me lembrou isso, quando você começou a falar esse final do coração, meu coração doeu. Meu silêncio, minha resposta. Acreditei que meus sonhos eram realidades, sonhos que envolviam você. Mas, na verdade, sem você, nada mais tinha sentido. E mesmo te tendo à distância, nem só de lembrança você poderia existir dentro de mim. Então, em contrapartida, fiquei calado, sentado dentro de mim, sem insistir por ti, sem reclamar para te ter, sem nada a falar. Em silêncio, fiquei. E guardei a resposta do tempo e, aos poucos, diante da dor, vi minha liberdade novamente em suas mãos e lidei como sinal de todo o descaso que tu fizeste comigo e com o meu coração o meu silêncio. Obrigado. Obrigado, gente. Com vocês agora, Cartier. Bom dia, poesia! Bom dia! Vamos lá, cadê Cartier? Vai lá, Cartier. Cadê Cartier? Tá no Thai.